Olá, bom dia. Brasil gera mais de 324 mil novas vagas de emprego em novembro. Os números foram positivos em todos os estados, de acordo com o Ministério do Trabalho. Banco Central adota medidas de segurança no sistema PIX, uma das formas de pagamento mais usadas nas compras de Natal. Na entrevista especial com ministros, Gilson Machado fala dos incentivos do governo para a retomada do turismo. O Brasil em Dia, deste 24 de dezembro, véspera de Natal, está só começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil, que vão ao ar até 31 de dezembro. Hoje, vamos acompanhar o que disse o ministro do Turismo, Gilson Machado, sobre os incentivos do governo federal para o setor retomar as atividades após a crise gerada pela pandemia. Ministro, vamos relembrar as principais medidas adotadas pelo Ministério do Turismo para combater a pandemia de Covid-19 aqui no nosso país? Foram várias medidas. Uma das mais importantes foi a que salvou os empregos, que a gente, através do MP, que a gente conseguiu que se mantivesse o maior patrimônio que a empresa tem, que é o seu capital humano. Nós, através da flexibilização das relações de trabalho no setor, muitos cases turísticos, muitos operadores turísticos, hotéis, restaurantes, enfim, puderam fazer um acordo com seus funcionários para diminuição da carga do trabalho, enfim, de várias maneiras. A gente teve também a MP do Fundo Retor, que liberou 5 bilhões de reais para atender o trade. Isso daí foi capilarizado em quase mais de 20 instituições bancárias no Brasil todo, diga-se de passagem, e que ajudou muito também a manter o fluxo de caixa das empresas. Outra medida muito importante foi a Lei Aldir Blanc, que contemplou toda a cultura do Brasil, todo o setor cultural, através dos estados e municípios. E pela primeira vez na história do Brasil, o presidente Bolsonaro conseguiu manter 4 mil secretarias de cultura com verbas públicas. E outra medida importantíssima que nós fizemos em parceria foi o PRONAMP, que contemplou 20% do setor de eventos também, mantendo o fluxo de caixa das empresas, o dinheiro ao custo mais barato. E outra medida importantíssima na pandemia foi o selo turismo responsável. Os protocolos de segurança que foram estripulados pelo Ministério do Turismo. Mudou a história do turismo no Brasil. Inclusive recebemos moção de aplauso da Organização Mundial do Turismo por isso daí. E você sabe, o Brasil agora entrou na Organização Mundial do Turismo no Conselho Executivo. E também acabamos de ganhar um escritório regional para as Américas aqui no Brasil, com concorrência com outros países, inclusive a Argentina. E se nós não tivéssemos feito o dever de casa, de combate à pandemia, número de vacinados do Brasil que já ultrapassou os Estados Unidos, número de Covid no Brasil, praticamente, graças a Deus, a gente já pode dizer hoje que o Brasil é uma página virada na Covid. Ministro, a pandemia, a questão do fechamento das fronteiras, ela serviu principalmente para o brasileiro reconhecer, redescobrir ou descobrir o nosso país. Um dos programas que estimula é o Viagem pelo Brasil. Qual a importância do programa nesse momento? O nosso turismo evoluiu muito, o nosso enoturismo das vinícolas da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha. Eu estive em Flores da Cunha, agora há pouco tempo, estive em Nova Pádua, estive em Rancho Queimado, na Serra Catarinense. E é maravilhoso lá. O vinho Pinot Noir, o espumante brasileiro, o vinho branco brasileiro, da uva Sauvignon Blanc, da Chardonnay. Você já vê uma qualidade excelente que se compara a qualquer país produtor de vinho do mundo, entendeu? Não é porque o nosso terroir, a nossa terra é diferente, né? Que o vinho da gente seja pior, não. A gente não tem a obrigação de ter o mesmo sabor porque o nosso solo é diferente do solo da Burgonha. Mas o nosso vinho é feito com a mesma tecnicidade, com o mesmo esmero, com o mesmo empenho e outra coisa, com os mesmos descendentes de europeus que são os brasileiros, que são da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Então a gente às vezes tem um vinho que tem um sabor diferente, mas a mesma qualidade. O mundo descobriu o turismo brasileiro? O presidente Bolsonaro foi na ONU, deu um discurso exemplar, mostrou, ninguém contestou. Então isso hoje, graças à conectividade, à internet, às redes sociais, a gente está conseguindo capilarizar isso através das nossas participações em feiras, em eventos internacionais, com nossa equipe técnica. E a gente está, sim, gerando uma curiosidade do mundo, tanto é que o nosso pavilhão na Expo Dubai está entre os quatro pavilhões mais visitados da ExpoMundo. São 190 países que estão lá concorrendo para mostrar, na realidade, cada um o que o país tem de melhor oferecer. Nós estamos entre os quatro mais visitados, já recebemos, eu acho que mais de 500 mil pessoas visitando. o nosso forró é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Inclusive estou sentindo falta do fole da sanfona aqui na entrevista. O que isso representa para o turismo nacional? Olha, veja bem, veja bem. O forró faz mais de 30 anos que já merecia ter se tornado patrimônio cultural e natural do Brasil, de fato, de direito. Porque de fato o forró já era patrimônio cultural do Brasil, bicho. Não tem como não ser, cara. É o do ritmo que mais contamina, é o do ritmo que influenciou o sertanejo. E a gente conseguiu, através do IFAM, diga-se de passagem, por unanimidade, o empenho pessoal do presidente Bolsonaro. O forró é agora, de fato, e de direito, patrimônio cultural do Brasil. Você pode perguntar, isso daí vai beneficiar o que para o cantor do forró, diga-se, bicho? Para quem está me ouvindo agora, chega mais perto do rádio. Antigamente, o artista do forró, ele tinha muito pouco acesso a políticas públicas, pelo fato do forró não ser patrimônio cultural e material. Mas hoje, através disso, o forró tem sim acesso a políticas públicas. Você vê que o forró, o que é acesso? Você tem acesso a dinheiro, recurso federal, para projetos, para capacitação de jovens, para formação de orquestra de sanfona, de ritmos, para divulgar o forró lá fora no exterior, fazer turnês lá fora de artistas de forró, mostrar o nosso ritmo. Ficou mais fácil agora. A entrevista completa do ministro do Turismo, às sete da noite, no programa de rádio A Voz do Brasil e nas redes sociais da TV Brasil. E os brasileiros estão retomando as viagens com um cenário econômico e de saúde mais favorável. Para garantir mais tranquilidade no passeio, o governo federal está orientando os clientes de empresas aéreas. Só neste terminal de Brasília, o fluxo previsto para dezembro é de mais de um milhão de passageiros. O Fabiano está indo para Porto Alegre passar as férias com a família e conta que já percebeu o aumento das filas na hora do embarque. Hoje está tranquilo. Eu trouxe minha família uma semana atrás, minha esposa e meus filhos, estava bem mais cheio. Quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil. Nesta semana, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram uma publicação para informar os direitos e deveres dos consumidores na preparação de viagens e contratação de serviços. Entre as dicas da publicação consumidor turista estão a verificação dos documentos necessários para o embarque e utilização de bagagens de mão no tamanho e peso corretos. Nos casos de atrasos e cancelamentos, é obrigação da companhia aérea manter o passageiro informado sobre a situação, incluindo a estimativa do novo horário do voo, além de oferecer algumas alternativas ao passageiro, como reacomodação gratuita em um novo voo, crédito para utilização futura ou o reembolso integral. Se o atraso for superior a duas horas, a companhia deve providenciar a alimentação do passageiro e se for superior a quatro horas e exigir pernoite, uma hospedagem se estiver fora da cidade onde mora ou traslado de ida e volta para sua casa ou local de hospedagem. E caso a empresa aérea não resolva o problema, a pessoa pode registrar uma reclamação na página consumidor.gov.br. O índice de solução dessa plataforma é muito bom, nós chegamos a quase 80% e as empresas respondem numa média de até sete dias. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, disponibilizou a consulta pública sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos. O objetivo é saber a opinião das pessoas, tendo em vista a autorização por parte da Anviz, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da utilização do imunizante Pfizer nessa faixa etária. A consulta será disponível até 2 de janeiro de 2022. Para participar, basta acessar o portal do Ministério da Saúde. Mercado de Trabalho. O mês de novembro foi o terceiro melhor do ano em geração de emprego com carteira assinada, segundo o Ministério do Trabalho. O número foi positivo nos 26 estados e no Distrito Federal. Depois de quase 5 anos desempregada, Catilce conseguiu um emprego de vendedora em uma loja de calçados em um shopping de Brasília. A contratação é temporária para o Natal, mas ela espera ser efetivada. Parece que as coisas estão andando, né? Parece que agora, depois dessa fase difícil, está sendo mais fácil vender. E aí eu estou com a expectativa muito boa. Em novembro, foram criados 324.112 postos formais de trabalho no país. No acumulado do ano, já são quase 3 milhões de empregos com carteira assinada criados. É o 11º mês seguido com saldo positivo na geração de empregos no país. Em todas as unidades da federação, foram registradas mais admissões do que demissões, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quatro dos cinco setores de economia avaliados pelo Caged tiveram saldo positivo. Mais uma vez, o setor de serviços foi o que mais teve novas vagas de emprego abertas. Esse número, que é um número histórico, um número importante, de quase 3 milhões de empregos gerados nos 11 primeiros meses do ano de 2021, é algo que nos estimula a todos. E para quem vai às compras de Natal, atenção! Para evitar golpes, o Banco Central adotou medidas de segurança no sistema PIX, uma das formas de pagamento mais usadas pelos clientes nas lojas. Somente no dia 20 de dezembro, foram mais de 50 milhões de transações registradas. Em 2021, a maioria dos brasileiros aderiu à primeira vista ao sistema de pagamento instantâneo. E a inovação faz sucesso nas compras natalinas. Desde presente, minha avó, a maçã no cabelo dela, pagamos com PIX. É muito difícil o dinheiro trocado aqui na feira. Então, assim, facilitou muito para a gente a entrada do PIX nesse ano. A gente não precisa mais andar com tanto dinheiro no bolso. O PIX substituiu com muitas vantagens o cartão de crédito. Mas tudo que envolve troca de informação digital demanda investimento em segurança e proteção. Os criminosos virtuais crescem na mesma proporção do avanço cibernético e robótico. Marcela, dona de uma clínica de odontologia em Belém, no Pará, foi uma das vítimas. Teve o celular hackeado e os criminosos usaram o Instagram e o CPF dela para vender produtos e procedimentos odontológicos por meio de uma chave PIX. Pelo menos 20 pessoas caíram na fraude. Uma perda total de mais de 50 mil reais. Abriram uma conta no meu nome sem a minha autorização, sem os meus documentos, sem eu saber. Então, é complicado porque a gente nunca imagina que a gente pode ser vítima de uma situação assim. De olho nos golpes online, o Banco Central vem desenvolvendo medidas de proteção ao PIX. Uma delas foi reduzir para mil reais o limite das transações entre pessoas físicas no período de 8 horas da noite às 6 da manhã. Agora, no fim do ano, foi implantado o bloqueio cautelar. O banco deverá bloquear a conta de um correntista acusado de aplicar golpes por meio do PIX. A medida pode ser utilizada sempre que houver uma denúncia ou indícios de fraude. A instituição bancária terá 72 horas para investigar o caso. Se nada for comprovado, o correntista terá a conta liberada. Mas se a suspeita for confirmada, o dinheiro volta para a vítima e o golpista terá que responder criminalmente. Aumenta a celeridade, a velocidade da reação que você pode ter nos outros bancos ou mesmo na comunicação às autoridades policiais quando se trata de uma transação com o PIX. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um excelente Natal para você que nos acompanha em nome de toda a equipe do Brasil em Dia. Fique com imagens do Natal iluminado de Brasília na esplanada dos ministérios. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto